Chama todas essas piranhas, deixa elas embrasar Chama todas essas piranhas, deixa elas embrasar Toma um drink, fica louca e começa a rebolar Ela vai rebolando no chão Tá lindona, bonitona, com a unha decorada Depois que fica loucona, não quer saber de mais nada Se prepara aí você mulher, que tá embrasadona Vai! Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Tá embrasando no Mandela com copão de 700 Encostou lá no Elipa, o império tá fervendo Fecha a rua, tô chegando, é o moleque do momento Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Chegou quando tá no toque, caralho Respeita, porra Chama todas essas piranha, deixa elas embrasar Chama todas essas piranha, deixa elas embrasar Toma um drink, fica louca e começa a rebolar Ela vai rebolando no chão Tá lindona, bonitona, com a unha decorada Depois que fica loucona, não quer saber de mais nada Se prepara aí você mulher, que tá embrasadona Ha 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 Vai! Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Tá embrasando no Mandela com copão de 700 Encostou lá no Elipa, o império tá fervendo Fecha a rua, tô chegando, é o moleque do momento Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Rebola com a bunda, sobe com a bunda, desce com a bunda e ataca na vara Chegou quando tá no toque, caralho Respeito